Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo nós vamos falar dos videoclipes de arrochadeira que tem mais visualizações no YouTube. Lembrando todos vocês, quem me ajudou a fazer essa pesquisa foi o canal Arrochadeira do Brasil. O canal dele é super top. Se você gostaria de ouvir alguma arrochadeira das antigas, é só ir lá no canal dele. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também vou deixar fixado aqui nos comentários. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Embora nossa arrochadeira está em baixa, porém em um passado bem recente o nosso gênero já dominou a Bahia e amedrontou os principais gêneros do estado. Tantos cantores de arrocha, tanto de pagode baiano já migraram para a arrochadeira. Pois bem, hoje você vai conhecer os 10 videoclipes de arrochadeira que tiveram mais visualizações no YouTube. Em décimo lugar está a banda Luxúria, vem ver como é com 6 milhões de visualizações no YouTube. Como é, suíte de luxo, para lá tá vindo e ver como é. Em nono lugar é a turma do cangaceiro com a música Vai Devagar Sua Gostosa com 8 milhões de visualizações. Vai Devagar Sua Gostosa, devagarinho que ela gosta. As minas da vila, não. As minas da vila é foda. E em oitavo lugar está a banda Vingadora com Thaís Reis no vocal, com a música Calcanhar de Prego, que hoje consta com 8 milhões e 500 mil visualizações. E em sétimo lugar está Vingadora novamente, com a música Fazer o Kral, que hoje consta com 13 milhões e 400 mil visualizações. E em sexto lugar está a banda Luxúria novamente, com a música Vida Mais ou Menos, que hoje consta com 16 milhões de visualizações. E em quinto lugar está Boyzinho, o rei da bregadeira Fit Leo Santana, com a música Vingadora. A música Tripe do Boyzinho, que hoje consta com 20 milhões de visualizações. E em quarto lugar está Neto LX, com a música Gordinho Gostoso, que hoje consta com 28 milhões de visualizações. Gordinho Gostoso, Gordinho Gostoso, só um Gordinho Gostoso. E em terceiro lugar está Rei da Cacimbinha, com a música Popsen, que hoje consta com 36 milhões de visualizações. E em segundo lugar está o Rei da Cacimbinha, com a música Muro e Soca, que hoje consta com 162 milhões de visualizações. E enfim, chegamos ao primeiríssimo lugar. E em primeiro lugar está a música Metralhadora da banda Vingadora, ainda com Thaís Ex no vocal, que hoje consta com 310 milhões de visualizações. E aí rapaziada, comente aqui embaixo qual banda de Arrochadeira você acha que vai bater a marca de 310 milhões de visualizações da banda Vingadora. E é bom a gente ressaltar que tem outros videoclipes que já bateram a marca muito boa de visualizações. Videoclipes como Fish, Ball e Cat do Rei da Cacimbinha, que já bateu 5 milhões e 800 mil visualizações. O clipe também do Rei da Cacimbinha, Palavras Árabes, que tem 5 milhões e 600 mil visualizações. O clipe da banda Bond da Bregadeira Novinha obedece com 5 milhões e 400 mil visualizações. Netlx, dono do banco com 4 milhões e 900 mil visualizações. Tony Canabrava, rave do Tony com 4 milhões e 500 mil visualizações. E aí rapaziada, vocês acham qual banda é que vai bater a marca desses artistas, hein? Comente aqui embaixo. Se você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, é só se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para os seus amigos. Tamo junto, um abraço e eu espero você no próximo.